Música Logo nas primeiras horas da manhã, o Estádio Nacional de Brasília, palco da abertura da Copa das Confederações, foi coberto por uma fumaça preta. Chegamos até as proximidades do Estádio Nacional, Mané Garrincha, olha só, muitos pneus queimados, é um protesto que está ocorrendo e a gente vai verificar a que se atribui esse protesto. Vamos conferir, ó, sirenes, muitas sirenes e naturalmente que deve ter muita confusão lá do outro lado, vamos lá. Música Como se vê, ó, muitos pneus queimados e aqui o grupo que decidiu parar a avenida que dá acesso ao Estádio Nacional de Brasília. Olha só, são dezenas e dezenas de pneus. Os manifestantes reivindicavam por melhores condições na saúde e educação e protestavam também pelo superfaturamento nas obras da Copa das Confederações em Brasília. O que é que vocês estão reivindicando? Copa pra quem? Pra quem? Se tá faltando saúde, educação, moradia, então falta tudo. Copa pra quê? Pra nada. Você não vai estar no jogo do Brasil, nenhum jogo. Além de dinheiro, faltou também espaço para o pobre participar. E acho que até aí já é mais do que é justo as nossas reivindicações. Vocês não vão abrir? Não, não. Não vão ficar aqui. Não vão ficar aqui. Antes da tentativa de desobstruir o eixo monumental N1, um novo diálogo foi tentado com os manifestantes com a presença agora de um representante do governo do Distrito Federal. Chamados para uma conversa em outro local que não fosse aquele, os líderes do movimento disseram não. Ele vai, se ele abrir agora, ele vai comigo no carro agora. No lugar. Vai comigo. Eu acho que já cumpriu a nossa parte. E nós vamos cumprir a nossa. Eu acho que já tá, já tá fugindo um pouco do objetivo. Isso, e nós vamos cumprir a nossa. O representante tá aqui, ele vai... Por que ele não vai para o governo? Nós vamos subir para o governo agora. Ninguém vai te sequestrar, ninguém vai falar nada. Não, não, nós vamos subir para o governo, tenente. E deixa eu tô falando. Eu só quero que você... Que eu fale com ele agora? Que você fale com ele agora e que você vá com ele. Quem é o Dioclos? Não, eu não vou com ele, eu vou com o povo. Eu vou com o povo. Depois de muito bate-boca, felizmente os manifestantes decidiram recuar, chegando ao que tanto se esperava. Um acordo. Tenente, deixa eu te falar. O que ele tá de melhor? Você ir comigo? Eu vou com o povo, direto, sabe o que eu falei nesse sentido de secretário de governo. Eles já estão esperando nós numa mesa. Eu vou subir. Eu falei com o tenente, né, tenente? Para nós subir do lado. Mas você quer ir comigo? Não, não, eu vou com o povo, eu chego rapidinho. Então vamos lá. Entendente? Eu te espero lá na porta. Se firmeiro, tenente. Mas abre o eixo para mim. Não, vamos abrir agora. Vamos abrir agora. Vou fazer só uma assembleia que o pessoal te vai explicar pra eles. Vou fazer só. Tá bom. Valeu!